Neymar entrou na mira da justiça francesa depois de fazer transmissões apostando em cassinos online. Jogos de azar não podem ser jogados ou promovidos em território francês. Essa atitude é proibida por lei na região. E o jogador é observado no momento por autoridades do país europeu. A justificativa é de que os comentários do Neymar sobre vitórias e derrotas no jogo servem de estímulo para as pessoas quererem jogar na plataforma. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações.